Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês que nós estamos agora dando aula também aqui em Itaquera, na loja Festipel. Toda quarta-feira tem aula e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho das minhas alunas, o que elas estão pintando no dia de hoje. A loja Festipel fica aqui em Itaquera, na rua Damásio Pinto, número 70, artigos para artesanato, embalagem, descartáveis, tudo vocês encontram aqui na loja, certo? Então vamos ver aqui o que as minhas meninas estão aprontando, alunas novas e alunas que vieram da garagem da arte para cá, vem comigo. Silvia, sai perdendo para ela, não é não? Meninas, estamos aqui. Fala oi, fala metida. Oi gente, estou com saudade meninas. Essa é a nossa turminha aqui da loja, né? Aqui na Festipel, turma de quarta-feira de manhã, das nove ao meio-dia. A Silvia, que era da garagem da arte, veio para cá, que fica mais próximo da casa dela. Está pintando aqui uma mimosa, no estilo Caltrin. Dona Iracema, né? Toda exibida. Oi gente. Índia Potira. Eu não venho só tomar café agora, porque de café não tem. Mas eu venho para pintar. Está pintando um projeto da Ju, Ju Cinei de Braga, de Páscoa, ó. Coelhinho fofíssimo. Temos as alunas novas aqui, né? Como a Dilma, que está pintando essa porquinha linda. É Dilma? Sim. Está gostando? Amando. Ai meu Deus, que bom sol. Nossa primeira dama, eu falei para ela que ela é a nossa primeira dama, né? Porque ela é a esposa do dono da loja, a irmã Nancy, também está fazendo. Primeira vez, gente. Olha que coisa mais lindinha que já está ficando a pintura dela. Primeira vez dela, com os pincéis, com as tintas. Dona Conceição, está aqui pintando uma cocó maravilhosa também. Muito fofinha. Etienne, essa moça aqui, só tem cara de tímida, mas não é tímida. Tá treinando rosas. Agora eu vou mostrar lá do outro lado para vocês. Tá fluindo. Olha, a Lúcia está pintando os panos minimalistas. Agora ela está fazendo um amarelo. Ela já fez esse aqui, gente, ó. Ela já fez esse. Lindo, né? Só com estêncil. Pintura com estêncil, ó. Estêncil da Opa, aqui da loja também. Faça com amor e veja florescer. Lindo. Cuidado não pôr tinta demais, Lúcia. Para não vazar. E aí? O bico é amarelo ouro? Amarelo ouro. Você pode escurecer com caramelo e iluminar com branco. Tá? Pronto. Você pode passar clareador no olho? Não precisa. Porra tinta direto? Sem misturar nada? Sem misturar nada. A Renata está pintando essa mimosa linda da Mônica Faria, ó. Que gracinha, gente. Gente, essa menina tem um motor na mão. Estou bege com ela, viu? Tem um motorzinho. E aí, dona Maria? Tudo bem? Tudo. Está no treinamento das rosas também. E estamos aqui. Vamos arrumar essa? Ó. A sombra. Ok? Aí vem de novo, ó. Com o branco. Agora a gente pode definir um pouquinho mais, ó. Essa aqui é a primeira fase, gente. A rosa não é pronta de cara, assim. Ela vai secar. Que nem a Margarete, ela já está na finalização. A Etienne está pintando a base das rosas. A obra, ela tem muito detalhe, né? Não, mas eu fico, quando eu quero pintar, a traga aqui, a gente me ajuda. A obra mais difícil de pintura é rosa. É mais difícil também. Muito detalhe. Eu já fiz um muito fã, não. Eu gosto assim no estêncio. Mais fácil. Tá? Ah, mas é com toda a minha obra. É porque o estêncio é um estilo, né? No seu caso, você está pintando um estilo de pintura. Então, fica tão bonito quanto. Faço o restante agora. Sem medo. Eu acho que foi rosa bebê. Rosa bebê? É, rosa bebê. Não, não foi vermelhinho? Já não lembro mais não, minha filha. Oxi. Você preenche o bico todo. A sombra sai daqui. E dá uma leve passadinha nos cantinhos. Bem de leve. Oi. Bom, vamos corrigir? Vamos. Bora. Tá faltando tinta. É o que tá faltando aqui, ó. Ela tá bem superficial. É. Aí eu achei que tinha tanto. Ó. Então, tem que... Vermelha é terrível, né? Tem que tá bem, bem, bem preenchido mesmo, ó. Tá igual aqui. Esse daí que tá fazendo. Vou colocar aqui um barradinho aqui embaixo. Mas eu falto mais de pintar mesmo. É. De pintar... É... Vichinho. Roda. Tá faltando um pouquinho de tinta. É que esse aí, sabe o que que acontece com esse pincel? A cerda dele é sintética. Essa daqui é natural. Da Condor é natural. Esse da Castelo não é. Olha, gente, que lindo, ó. Ela tá pintando esse. Que é do clube, né? É do clube. Pra quem é assinante do meu canal no YouTube, esse mês, vai aprender a pintar esse projeto aqui, ó. Quem é membro oficial. Que projetos você trouxe? Ah, eu vou mostrar. Então, é isso. Você viu o branco aí? Ah, tá lindo. Ó, põe um pouquinho mais de sombra nesse canto e aqui. Aqui? É. E no canto. Então, é isso, meninas. Só passei pra mostrar pra vocês nossa aulinha de hoje. Que Deus abençoe a todos. Tchau, meninas. Tchau. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta. Eu vou procurar dar dicas pra vocês durante a aula, tá? Se der tempo, a gente vai passando umas diquinhas pra todos. Beijos e até mais. Tchau. 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 Tchau.